A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, quando a Covid saiu, então estamos todos aqui. Mas que não é? O setor integrado gestão crise apela na Fátima Cidadão Roto a cumprir as regras saúdianas. No Né, bela recota fontes de transmissão, Lihusi, Rela e Ruma. No esforço an, atu la bela contato com o MNB infectado ou na com o vírus. Né, arteseluc, intervenção, Lihusi, C, I, Z, K, Nian, onde hala testemassal ou hala contato transsin, Lihusi, sua importante tebez, atu deteta virus, Né, iha, emma ou itanea issin, hodibaisola. Núne, la bela, hala transmissão ba emma seluc, liuliu itanea membro-familha. Harei, para o caso, o Hínloron, reto aumenta o bebê. Espaço e isolamento se lhe aguentam. Núse, ize, k, precisa ou na hanoi. Atu, oi, sa, prepara fatimbarak, rodifo atendimento, para o caso positivo. Assintomático, sira, no, camã, sira. SITUÇÃO CELUG. Tuíra informação, húsi, se, ize, k, 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 taik, iha, húna, caso moderno, ida, no, número, infectado, nebe, iha, hú, idade, minoridade, tó, idade, hitunulu, ressin. Sô, rin, seluc, tan, Governo, mos, planea, ona, atuhalo, vacina, AstraZeneca, iha, fulana, bril, ne, húdi, combate, contazio, covid-19, iha, timor-leste. Expectativa, húsi, público, vacina, nebe, maxi, ihalo, beletrava, transmissan, vírus, ne, no, fú, espaço, ba, entidade, hotu, atuh, concentra, ba, recuperação, econômica. Transcrição e Legendas Pedro Negri